Entrevista com o atacante Thiago Reis, autor do gol do Botafogo na vitória diante do Sertãozinho. Thiago, a primeira pergunta. Com a suspensão de Lucas Delgado, você se considera pronto para voltar a ser titular contra o São José no sábado? Ah, eu venho trabalhando forte, como eu sempre fiz. Independente de quem vai jogar, o objetivo é um só, que a gente busca a vitória. O nosso objetivo aqui é subir com o time. Então, independente de quem vai jogar, eu tenho certeza que vai dar o seu melhor. Estou preparado, estou buscando o meu espaço e vou sempre estar ouvindo as orientações do Paulo para tentar sempre fazer o meu melhor. Thiago, ontem na marcação do pênalti, você pegou a bola para bater. Teve muito apoio dos seus companheiros de time e marcou o gol da vitória do Tricolor, sendo abraçado por todos. O que aconteceu foi muito importante para continuar brigando pela titularidade no time? Com certeza, eu sou um cara que trabalha muito. Todos ali do elenco sabem o tanto que eu trabalho, finalização, pênalti. Às vezes eu não vou nem jogar titular, eu estou ali treinando pênalti, treinando as minhas coisas. Então, na hora que deu o pênalti, eu peguei a responsabilidade mesmo, ali no final do jogo. Bati com tranquilidade, que eu venho treinando e comemoramos todos juntos essa vitória, muito importante para a gente. O campo estava um pouco difícil de jogar e o importante é vencer, né? E conquistamos os nossos três pontos, que era o mais importante. A próxima pergunta para você é, Thiago. O Paulo Baier disse que o Delgado é o titular dele no ataque e que ele tem cumprido a função que ele tem pedido no ataque. O que fazer para conquistar também a confiança do treinador? O que você precisa melhorar para voltar a ser titular e não sair mais do time que joga a Série C? Eu sempre venho trabalhando forte e buscando sempre entender as orientações que ele passa. Às vezes ele passa alguma coisa para o time titular ou então para o Delgado, que está jogando agora. Eu sempre vou pegando, sempre vou buscando. E eu sei das minhas responsabilidades, sei do que eu preciso melhorar. Às vezes você faz um gol, às vezes você tem coisa para melhorar, às vezes você não faz gol, mas você fez uma boa partida. Então eu estou sempre tentando buscar o que ele me passa, o que ele vem trabalhando comigo, me ensinando algumas coisas. Então eu estou sempre buscando o meu melhor e estou me preparando para todos os jogos. Então independente se eu vou entrar no segundo tempo, se eu entro de titular, eu sempre estou focado em fazer o meu melhor e ajudar a equipe a vencer, a conquistar os três pontos. Tiago, o Botafogo irá jogar sábado em um campo com gramado sintético. Você acha que o Botafogo deveria fazer treinamentos em campo de grama sintética para se acostumar com o piso e a velocidade da bola? Eu já joguei em diversos estádios que tem sintético e até fora do país já joguei também. Tem vários tipos de sintético, então às vezes você treina em um aqui e às vezes chegar lá e é totalmente diferente. Então o nosso pensamento é ali no aquecimento já pegar a velocidade da bola, já pegar o gramado, já pegar o campo. Ali no aquecimento mesmo vai ser muito importante fazer um bom aquecimento e chegar na hora do jogo tirar essas adversidades e buscar os três pontos. Independente se for 1x0, se for 3x0, a gente tem que buscar a vitória e vai ser muito importante para a gente seguir no campeonato. A última pergunta para você, Tiago. Você é o artilheiro do time com quatro gols na Série C juntamente com o Xuxa. O que falta na sua opinião para convencer o técnico Paulo Baier, que é o merecedor da camisa 9? Ah, eu estou sempre buscando o meu melhor. Foi o que eu falei, independente de qualquer coisa, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para somar com o grupo. Se eu entrar no intervalo, no segundo tempo ou começar a titular, eu estou aqui para dar o meu melhor e ajudar a equipe. Então o grupo aqui está todo fechado, é uma briga sadia no ataque. Então sempre estou tentando buscar melhorar, estou treinando bastante. Esse final de semana eu treinei todos os dias sem folga e buscando sempre o meu melhor. E como eu falei, eu estou aqui para ajudar. Se for no titular, se for no segundo tempo, eu quero ajudar a equipe a subir, a reerguer se o Botafogo merece estar em outra série. Merece estar brigando lá na Série A, Série B, porque aqui é uma estrutura muito excelente para a gente. É um clube bom para caramba, então a gente está com esse pensamento. Merece estar brigando lá na Série B, porque aqui é um clube bom para caramba, então a gente está brigando lá na Série B, porque aqui é um clube bom para caramba, então a gente está brigando lá na Série B, porque aqui é um clube bom para caramba, então a gente está brigando lá na Série B, porque aqui é um clube bom para caramba, então a gente está brigando lá na Série B, porque aqui é um clube bom para caramba, então a gente está brigando lá na Série B, porque aqui é um clube bom para caramba, então a gente está brigando lá na Série B, porque aqui é um clube bom para caramba, então a gente está brigando lá na Série B, porque aqui é um clube bom para caramba, então a gente está brigando lá na Série B, porque aqui é um clube bom para caramba, então a gente está brigando lá na Série B, porque aqui